Toca aí! Seu som, hein? Seu som, meu Deus! Só um tapinha a mais, um tapinha a menos de agudos de grava, você quer? Chega no seu som! Fábio Calazans, meu amigo, e hoje a gente vai mostrar pra você a guitarra Cassias, que é uma obra de arte que o Calazans tem, tá mostrando aqui pra gente. E o Calazans é um cara que eu admiro muito, porque além de ser compositor, arranjador, ter um livro, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, CD gravado, turnês pela Europa, Estados Unidos, é um cara muito cuidadoso com o som do instrumento e com os instrumentos. O Fábio é um colecionador de guitarras. Eu sou mais... gosto de uma, fico naquela zona de conforto ali. E o Fábio tá com essa obra de arte, ele vai falar pra gente um pouquinho agora dessa Cassias, e é um cara que fala com propriedade, porque além de ter várias guitarras, Fender, Gibson, Paul Redsmith, ele já teve outras guitarras acústicas. E depois que ele apresentar a guitarra, eu vou perguntar a ele o porquê de sair de uma Gibson e escolher um instrumento customizado e feito do jeito dele. E depois que ele apresentar a guitarra, eu vou perguntar a ele o porquê de sair de uma música. Bom, essa guitarra é uma guitarra Cassias Jazz Elite 16 polegadas. Acho que é medido daqui pra cá, né, a polegada, né, do 16. Mas eu não sou aquele cara que sabe dizer as medidas tanto de medir, não. Eu prefiro mais tocar. E algumas coisas, é claro, que a gente sabe, captação e tudo, que a gente pede. Como essa aqui é uma guitarra encomendada, então a gente tem alguns detalhezinhos que a gente pede. Mas, na verdade, o João Cassias, ele tem um modelo que ele faz. E aí a gente tem uma liberdade em algumas coisas de pedir. Não, eu quero isso aqui assim, assim, assado. Eu não sei até que ponto ele vai personalizando o instrumento. Mas ele já tem um modelo. Ele tem essa aqui, tem de 17 polegadas. Tem guitarra solo, Jazz Heritage, eu acho, uma coisinha que ele faz. Então, essa guitarra, ela é uma guitarra, como se chama no Brasil, guitarra acústica, né. Mas, internacionamente, é a guitarra hollow body, né. O corpo inteiro não tem aquele, aquela extensão da madeira, que são as guitarras semi-sólidas. As semi-hallow body, que são as 335, dessas guitarras semi-sólidas, que aqui a gente chama de semi-acústica. Mas, na verdade, isso aqui se chama de guitarra, aqui no Brasil se chama de guitarra semi-acústica. É, essa a gente chama de semi-acústica. Então, aí, e também é conhecida como art top, essa daqui. A gente chama de guitarra, aqui no Brasil, né. Quando eu pensei nessa guitarra, eu falei, poxa, eu queria uma guitarra personalizada, como eu disse, até certo ponto. Mas eu queria uma guitarra, diga a palavra, não sei mesmo, de verdade, como eu disse, sabe. Uma guitarra para qualquer obra, para toda obra, sabe. Então, eu falei, poxa, já conheci o Cassis de V pela internet e tudo. Eu vi que ele tinha feito umas guitarras, não me lembro para quem. E eu fiquei namorando aquela coisa ali, liguei para ele. E aí, falando exclusivamente da guitarra, especificamente da guitarra, como eu já disse, é uma guitarra como um violão, que tem esses desenhos aqui, meio que em F, né. Como é que se fala, né. F-hole. E que o som sai por aqui, é uma guitarra aqui desligada. Já tem um puta som. Parecido com um violão de asso. Já tem um puta som. Eu aumento um pouquinho o volume aqui. Essas guitarras, elas já puxam um pouco mais para o grave. Ela tem, bom, as tarraxas de São Gotô, tarraxas japonesas, muito boas. Muito boas. A parte de trás dela é toda de maple. Tanto aqui, quanto aqui a parte de trás. E o braço é de maple. Interessante. E a frente é de aberto, tampo de aberto, escavado à mão, uma coisa... É uma peça só e... Ele escava à mão, é. Ele tem um vídeo, tem um vídeo no YouTube dele fazendo uma guitarra dessa. Do começo ao fim. Só é colado o tampo, então. O tampo cola... Não, não, eu acho que o braço também, ele faz o braço à parte. Não, eu digo assim, do corpo... Ah, sim, é. É uma peça só com a tampa. Eu acho que não, é mesmo. Não tem no YouTube ele fazendo uma guitarra inteira lá, certo? Então dá pra ver direitinho lá. Mas o que eu posso falar com propriedade é que é aberto, aberto europeu aqui no tampo, né? E ele faz a guitarra com maple, maple pode ser europeu ou maple norte-americano. Que é, ó, aqui ao lado, a parte de trás do fundo e o braço do instrumento. A escala é de ébano, né, e esse cordal, esses botões aqui são de ébano, isso aqui é de ébano, e o cordal é de jacarandá que ele dá uma escurecidazinha no cordal. É uma guitarra relativamente simples, não tem uma, uau. Bom, e desculpa, o captador é o captador Seymour Duncan, é, ah, o Nico Chupro, aquele o Slash usa nas guitarras de rock and roll dele. Esse captador foi, pra mim, ele tá, ele tem os captadores Cacias lá, que é feito pelo customificado, pelo cara brasileiro que faz. Mas se você pensar na construção do instrumento, eu acho que é relativamente simples, né? Não é um instrumento que tem tantas elaborações, tem o isolamento, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, é o cuidado e o capricho que ele tem com a, com a execução de uma obra de arte, né? Porque vendo da mão, talvez pelo vídeo, é, você vai ver que é uma guitarra diferenciada, mas quando você pega na mão, assim, cada detalhe, a gente vê que realmente é, quando você abriu o case ali, eu fico, uau. Já assusta. É, você fala assim, caramba. É, ela já vem com o case, inclusive, também, o case, o que diferencia é a tocabilidade do instrumento. Você pega um instrumento desse aqui, você pega uma Gibson, aí você vai tocar um instrumento, puxa, hum, hum, docinho de coco, né, bicho, delicioso de tocar. Porque o som, como o som sai daqui, o som sai daqui, né, cara? Então, bicho, você, a diferenciação, muitas vezes, é coca. Agora, a tocabilidade desse instrumento aqui é impressionante. É muito gostoso de tocar, assim, tá aqui. Você teve outras guitarras acústicas. Tinha uma curiosidade que eu tenho, porque a minha, eu tenho uma Gibson que tem uma ponte, um cordal totalmente diferente. Você sente diferença na sonoridade das guitarras acústicas, quando é com esse cordal? Porque eu tenho vontade de, um dia, colocar um cordal de madeira na minha. E, obviamente, quando você pega um instrumento construído desse jeito aqui, com esse material que ele tem, ele tem uma diferenciação sonora, sim, mas não é uma coisa absurdamente diferente, sabe? Você, com a sua guitarra, você, com a sua guitarra, que tem um cordal de metal, que é semi-halobari, que tem diferenças, você não vai chegar num tímulo semelhante, é essa. Você toca o seu tímulo... Se você pegar o instrumento... Acho que, às vezes, quando a gente chega num nível de instrumento, realmente tem pouca diferença, assim, no que tá ouvindo. Mas eu acho que o instrumento, a gente vai encontrando uma maneira dele ficar mais confortável pro jeito de tocar. Ah, isso sim. Por exemplo, ah, eu gosto de, igual eu te perguntei, você tá usando corda lisa, você, você, não, tô usando corda da Daya 012. Não, 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 eu já usei muito tempo corda lisa, da Daya também, a Chrome, eu usei muito tempo. Esses dias eu tava vendo um vídeo de o Alexandre Carvalho, ele tem uma Gibson, quer dizer, faz assim. Eu tive uma Gibson da Guerra. É, eu quase comprei dele, antes de eu comprar a minha, inclusive aqui na sua casa, eu testar. E é uma guitarra parecida com a minha, em termos de captação, né? Aí eu falei assim, muito engraçado, que o som da guitarra dele tem um velutozinho, porque a mais que a minha tem uma pontinha que me incomoda. Aí eu fui me atentar, falei, ah, ele... E esse, e aí você vendo o vídeo, você pode botar em câmera lenta, é engraçado que a corda flatwood, ela não vibra, igual, ela, tipo assim, ela vai e volta pro lugar, ela não fica... Mas assim, mas engraçado que eu gosto daquele som. Como apesar de eu não tocar, de eu não saber tocar com distorção, eu gosto de vez em quando ligar a distorção, eu queria pegar pra fazer um experimento. Eu queria dizer pra você o seguinte, que o objetivo nosso aqui não é fazer um review da guitarra, até porque a gente gosta muito mais de tocar do que de analisar o instrumento. Mas é de apresentar, porque, por exemplo, eu mesmo só conheci o Cassias, graças ao Fábio, não conhecia os instrumentos, não conhecia... E o Fábio me falou, quando ele tava construindo o instrumento, que ele tava fazendo esse instrumento. Quando chegou, tô pra fazer essa visita, e eu falei, pô, por que não fazer e trazer pra todo mundo conhecer, né? Mas o Fábio, além de ter a guitarra Cassis e tantas outras, o Fábio também é autor de um livro maravilhoso, que ele vai mostrar pra gente aqui, e vai falar um pouquinho do livro. E a gente vai deixar o link aqui na descrição, que você pode adquirir o livro do Fábio. E os CDs dele, tá no Spotify, Fábio? É no Spotify. Ele vai me passar o link, eu vou colocar os links aqui na descrição do vídeo, e ele vai falar um pouquinho de cada CD. O Fábio é um guitarista maravilhoso, que é um trabalho fantástico. O livro, ele vai falar um pouquinho de cada CD e do livro. Fala. Esse é o meu segundo disco. Porque o meu primeiro disco que eu fiz, eu ainda tava estudando, acabando faculdade, tive a oportunidade de gravar um disco, então eu morava no Rio de Janeiro, e fiz o disco lá, contei com os amigos todos, que ele já foi lá gravado. Teve até o Mike Stern fazendo um solo legal lá na música. Aí veio esse segundo disco aqui. Esse segundo disco chama Outro Dia, eu já estava morando em Vitória novamente, quer dizer, o solo aqui foi pro Rio estudar, fiquei lá morando, e depois voltei pra Vitória. Esse disco eu gravei com a Gibson 75, lá, a F75. Pode ver o som maravilhoso. E esse é o terceiro disco, chama Orbe. Esse disco aqui é mais top, digamos assim. Ele tem guitarra, tem uma música que tem um synth de guitarra, mas o disco inteiro é legal. Então essa é a característica desse disco Orbe. Esse disco também eu já fiz. Já fiz alguns shows com ele, eu fiz algumas músicas dele com trio, com trio, que eu reduzi o arranjo, porque aqui, a formação aqui é basicamente também, semelhante à do disco anterior, mas só que a timbragem é diferente. Esse livro tem um negócio que é o seguinte, é um material, esse livro chama Acordes na Guitarra, Suas Escalas e Encadeamentos. É um material didático, que eu trabalhava quando era professor da faculdade, eu trabalhava com esse material, dentre outras coisas. Eu falo sobre o acompanhamento harmônico, no violão ou na guitarra. Eu não costumo dividir muito violão de guitarra, não. Eu acho que guitarra diferencia muito do violão pela questão dos efeitos, do timbre, mas a execução não vejo muita diferença, tanto que eu toco violão e guitarra, da mesma forma. Então, como professor também, eu trabalho dessa forma, dessa mesma maneira. Eu fui desenvolvendo, fui entendendo esse conceito. Pô, eu posso fazer aqui, posso movendo... Posso movimentar a ponta do acorde... Posso fazer isso, posso fazer... E aí desenvolvi esse método aqui, onde eu falo das tríades, das tétrades, eu falo estado fundamental, as possíveis posições, três posições, depois eu pego as inversões dela, depois eu faço a movimentação, o arpejo, que ainda não é o método do Sérgio, mas eu uso o arpejo, por exemplo, você tá fazendo um acompanhamento... Fazer um arpejo pra movimentar, a melodia para, e você faz um arpejo pra criar movimentação melódica dentro do acompanhamento, então eu falo de arpejo, não tem atalho, não tem fórmula, é o conhecimento que vai te libertar, que vai te fazer acompanhar, fazer as coisas todas necessárias, para que você seja um músico que tenha recursos. Muito legal. Então esse é o objetivo desse livro aqui. Eu fiz uma segunda edição e ele tá à venda no Hotmart. Ah, legal. Você vai me dar o link, eu vou colocar aqui o link do livro, o link dos CDs no Spotify, quem quiser comprar e assistir. Então, Fábio, obrigado, cara, obrigado aí pela... abrir a sua casa para a gente conversar sobre esse instrumento. Quem tiver mais curiosidade ou quiser saber coisas mais específicas como o custo, que eu acho que muita gente se pergunta, mas não tem a ver a gente dizer aqui, custo, tempo de entrega, enfim, a madeira mais detalhada, eu vou deixar aqui o e-mail do Fábio, vou deixar as redes sociais do Fábio também, o Fábio também tá no Instagram, tá no Facebook, e aí você entra em contato com o Fábio. Quem quiser fazer aula com o Fábio, o Fábio também é um excelente professor de violão e de guitarra, pode acessar ele através desses links para saber mais do livro, e quem quiser também um autógrafo digital e uma foto do Fábio, ele é muito carinhoso, tá bom? Valeu, valeu. Queria agradecer a você que foi com a gente até aqui, e se você gostou, deixa um like, procura aqui no YouTube o canal do Fábio, onde tem mais o trabalho dele, e se você gostou, compartilhe com outras pessoas que tenham curiosidade em conhecer um instrumento acústico, uma guitarra acústica, ainda mais desse nível das cassias, né? Obrigado, e vejo você na próxima segunda. E aí